O comandante lá falou, você é louco, não existe. O que a gente praticou durante seis anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Pegaram nós, porque nós é a filha da região, conheci e conhece a região toda, palmo por palmo. Querem implantar no país o comunismo e nós não vamos deixar. Tudo o que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer pena da pessoa que está apanhando. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés, mano. Daqui a pouco era tanto manibondo, tanta mosca, todo mosquito, tanta formiga roendo. O exército naquele tempo decidia quem vivia e quem morria. Prendiam de maldade as pessoas, levavam para o quartel, batiam. Aquilo doía a gente por dentro. Vem acordar. É coisa que a gente tem medo até de contar. Mandaram nós embora do quartel, falou assim, vocês nunca ouviram, não falam e não ouviram. Tá bom? Eles já fazem 40 anos, mas não apagam.